Tratou-se, enfim, de um pretexto para torturar pessoas incómodas, atingir adversários políticos. Nós aguardamos as investigações, de forma que queremos investigações mais céleras, mais profundas, mais imparciais e independentes, de forma que toda a verdade possa vir à ribalta. Porque aquilo que, as informações que nos têm chegado, apresentam muito pouca consistência. São informações com muitas incongruências, muitas falsidades. O que nos leva, de facto, a acreditar que tudo isto não passou de uma encenação, de uma montagem para, como eu disse, atingir os adversários e atingir, talvez, interesses inconfessáveis. O que pode estar por detrás de tudo isso é o endurecimento do regime. Portanto, buscar formas para calar os opositores, de alguma forma neutralizá-los, e poder, enfim, transformar São Tomé e Príncipe num Estado ditatorial, em que posso e mando, passando por cima das instituições democráticas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.